A adoração é combustível de milagre, adore, adore pra ver o sobrenatural O adorador não se preocupa com as tribulações, o adorador não teme nem a cova de leões O adorador não se importa com a fortalha, pois ele sabe que o teu Deus não falha O adorador adora em meio à diversidade, porque sabe que a providência lá do céu virá O adorador adora para ver o sobrenatural e ele chega A adoração é o combustível que move a mão de Deus, quando você adora ele trabalhar A adoração é combustível de milagre, adore, adore pra ver o sobrenatural A adoração é combustível de milagre, adore, adore pra ver o sobrenatural A adoração é combustível de milagre, adore, adore pra ver o sobrenatural A adoração é combustível que move a mão de Deus, quando você adora ele trabalhar A adoração é combustível de milagre, adore, adore pra ver o sobrenatural A adoração é combustível de milagre, adore, adore pra ver o sobrenatural A adoração é combustível de milagre, adore pra ver o sobrenatural A adoração é combustível de milagre, adore, adore, adore pra ver o sobrenatural A adoração é combustível de milagre, adore, adore pra ver o sobrenatural A adoração é combustível de milagre, adore, adore pra ver o sobrenatural Adore! Adore!